Meu nome é Lúcio e eu sou tatuador no Rio de Janeiro. Realities, séries, talk shows. Vocês já deram uma pirada básica com tantas modas. A gente separou aqui o que seria o guarda-roupa dos sonhos. Documentários. Isso, tentar ser sensual como ela era. Há mais de 15 anos, os canais de TV por assinatura entraram no mercado brasileiro com uma novidade. Oferecer ao público daqui a cultura de entretenimento produzida para europeus e norte-americanos. De lá pra cá, muita coisa mudou. A antiga programação recheada dos chamados enlatados foi perdendo o encanto, a novidade. Já não era mais tão atraente assim. Como manobra de mercado, as empresas decidiram investir numa abordagem, digamos, multicultural. Brasil sustentável, cosmopolita, multifacetário, literário. A gente está, assim, a todo vapor. É muito prazeroso poder falar isso. A gente está com 18 programas em produção com produtoras brasileiras. Em parceria com produtoras independentes, o Discovery Channel quer dar um tempero mais brasileiro à sua programação. Além de produzir versões nacionais de algumas atrações, também aposta nos projetos tipicamente brasileiros para os seis canais da empresa. Esse chão da trilha não era desse jeito. Desses 18 programas que a gente está produzindo para o Discovery Channel e Home and Health, eles são projetos genuinamente saídos daqui e são documentários, né? São documentais, então eles não seguem nenhum formato específico, pré-estabelecido. E é muito bacana porque são temas muito relevantes no Brasil que vão ter a chance de ir para o ar em toda a América Latina. Agora, por exemplo, 10 anos mais jovem, babá domicílio e o chefe domicílio, aí sim a gente tem um formato que as pessoas já estão até acostumadas a assistir, né? No Home and Health, com realities que vêm de fora. E a gente está versionando, fazendo projetos com aquela cara, mas com o colorido do Brasil, né? O jeitinho brasileiro, né? O Rio Inc. foi nesse pacote também, né? Foi. O Rio Inc. que é exibido no antigo Plan Arts, né? Que hoje é o Leto, entrou na grade, foi um sucesso. Foi muito bacana poder ter o Rio Inc. na versão Miami Inc., LA Inc. e Rio Inc. no Brasil. Esse modelo de produção faz parte da filosofia dos canais estrangeiros e há tempos é praticado por algumas emissoras de TV aberta no Brasil. A gente foi atrás de quem realmente entende do assunto. É uma tradição da TV internacional de não verticalizar. Quer dizer, fora do país, as emissoras internacionais, né? Sendo abertas ou fechadas, elas sempre utilizaram da produção independente. A TV aberta no Brasil começou de cara, uma empresa, uma TV aberta que sempre motivou foi a TV Cultura. A TV Cultura tem uma tradição de utilizar a produção independente com muito sucesso. E nós, por exemplo, fizemos um produto que consegue conciliar as duas, que é o caso do Escola para Cachorro, por exemplo, é uma série em animação que a gente produziu com a Nickelodeon e a TV Cultura. Então, TV fechada internacional, Nickelodeon, e uma TV brasileira aberta, que é o caso da TV Cultura. Inclusive, atingindo tops de audiência incríveis, tanto numa como na outra. Responsável pela distribuição de outros 13 canais no Brasil, a empresa Turner também aposta nesse modelo. Vê nele uma tendência de mercado. Quem quer fazer uma escolha, ter a programação que tenha ou a série americana, ou um produto brasileiro, um programa de lifestyle brasileiro, ou um reality show que fale para adolescentes brasileiros, eu acho que ele encontra isso na TV por assinatura. Sim, sim. A gente tem um programa, por exemplo, do Fashion TV, que se chama Um Dia Com, que isso é um programa que foi criado lá fora. Eu sou a Sara Oliveira. A gente tem que dar uma cara brasileira. Então, a gente pega esse programa, pega essa espinha dorsal, e aí cria uma coisa com um jeitinho brasileiro, vamos dizer assim. Dá uma brasileirada na história, né? Exatamente, exatamente. E a mesma coisa para fora. O Operação Policial. Que é esse que está atrás de você? Exatamente, esse aqui. Ele é um programa que foi produzido aqui já em formato HD, pela MediaLand, uma produtora nacional. Ele vai ser mostrado para os outros países da América Latina, que também tem o canal True TV. Um mix de olhares e realidades com o mesmo padrão de acabamento. O documentário Jean Charles conta a trágica história de um brasileiro no exterior, que, confundido com um terrorista, acaba assassinado por policiais ingleses. O roteiro tenta trabalhar os fatos e reconstituir as cenas, sem esquecer do padrão de qualidade Discovery Channel. O legal do Discovery é que eles acompanham toda a produção, e isso é o manual de produção deles. Nós fazemos a pesquisa do assunto, propomos uma estrutura, isso tudo é aprovado, essas etapas são aprovadas pelo Discovery. Então, o canal se interessa por isso, ele quer que localmente, cada produtora, sim, se adeque ao modo de produção do Discovery. Mas sim, também, traga o sabor local. Como? Na forma de fazer, na música, nas computações gráficas. Ou seja, você vê uma produção brasileira, argentina, colombiana, venezuelana, elas se parecem porque elas têm o padrão Discovery, mas, ao mesmo tempo, elas trazem o sabor local de cada produtor. Muito bem, a verdadeira TV aberta era a fechada. E a aberta agora se abre para receber a fechada, que, no fundo, é a aberta. É, tudo é, tudo é por aí. É, tudo é por aí.